Não sei que árvore bonita é essa, talvez um holmo, ou um carvalho, um oak, mas é bem legal O legal daqui é Beatles for Sale, With the Beatles, sei lá O barato aqui é o seguinte, isso aqui é a represa, o pound que ele chama Completamente congelada, eu já vim aqui no verão, obviamente isso aqui estava um mar de patos Eu vou fazer uma coisa aqui doida, eu vou andar aqui até onde a coragem der Alguém andou por aqui, em cima do lago, deu tudo certo, suponho Aqui você vê o lago exposto, mas é muito perigoso, e você ouve ele rachando, sabe? Então não é uma coisa muito inteligente ficar aqui em cima Então eu vou me mandando, aqui onde eu estou já é lago, então é melhor eu voltar Não quero aparecer no top 10 das marmotas da internet Pois é Então é isso Arthur, Pedrinho, vamos passear aqui no lago, né? De treinó, vai ser legal Tchau Tchau Tchau